O Lavo de Carvalho Parte 45 Fórmula para enlouquecer o mundo Diário do Comércio 11 de junho de 2007 Bom dia, pessoal! Vamos à leitura? Adam Smith observa que em toda a sociedade coexistem dois sistemas morais. Um, rigidamente conservador, para os pobres. Outro, flexível e permissível, para os ricos e elegantes. A história confirma abundantemente essa generalização. Mas ainda podemos extrair dela muita substância que não existia no tempo de Adam Smith. O que aconteceu foi que o advento da moderna democracia modificou bastante a convivência entre os dois códigos. Primeiro, elevou até a classe dominante o moralismo dos pobres na América, do século XIX. Vemos seguir, pela primeira vez na história, uma casta de governantes que admitem ser julgados pelas mesmas regras vigentes entre o resto da população. No século seguinte, as proporções se invertem. A permissividade não só a instala de novo entre classe e chique. Ei, menino! Oi, professor! O senhor estava aqui? Ei, estou ouvindo você ler aqui. O senhor está lendo. O que acontece com o senhor? Você está meio gaguejando. Você não está sabendo ler direito. Nossa, professor! Eu estou cansado. E se está cansado, por quê? Ah, eu voltei da aula no Estado, professor. Nossa, mas está difícil, hein? É difícil de aula? De aula não é difícil. É só de transmitir o conhecimento. Não, professor! Está difícil de entender o que está acontecendo. Eu fiquei muito tempo afastado, né? Do Estado. O comunismo está muito forte. O pessoal nem sabe o que é, né? Mas tomou conta mesmo, viu, professor? Do jeito que o senhor falou. Pois é, né? Eu falei que ia acontecer isso. Mas vamos se concentrar na leitura aí. Você quer que eu comece? Você quer que eu leia para você? Ah, professor! Se o senhor me deixar dormir mais um pouquinho, eu quero sim. Vou dormir tarde. Daqui a pouco eu tenho aula de novo. Então, vai lá, descançar. Vai lá, vai. Descançar. Deita aí. Fica quietinho. Deixa eu... Eu leio esse capítulo, tá bom? Ah, professor, obrigado. Você é um anjo. Eita, me deu um anjo. Hoje o anjo está... Hoje o anjo está aqui também comigo. Mas é só eu que estou falando com você. Beleza, professor. Obrigado. Entendeu? Vamos lá. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos ler aqui. De onde o menininho parou. Eu vou começar de novo o parágrafo que ele leu engasgado aí, tá bom? Entendeu? Vamos lá. O que aconteceu foi que o advento da moderna democracia modificou bastante a convivência entre os dois códigos, porra. Primeiro elevou até a classe dominante o moralismo dos pobres. Na América do século XIX, vemos surgir pela primeira vez na história uma casta de governantes que admitem ser julgados pelas mesmas regras vigentes entre o resto da população, ok? No século seguinte, as proporções se invertem. A permissivicidade não só se instala de novo entre a classe psique, mas daí desce e contamina o povão, gente. É verdade que não o faz por completo. Metade da nação americana ainda se compreende e se julga segundo os preceitos da Bíblia. É, mas o resto, mas os efeitos da revolução destilual foram profundos, ah? Espalhando por toda parte a permissivismo e o deboce para o mundo, além da esfera sexual. O episódio Clinton, gente, lembra? Perdoado pelo parlamento, após ter usado um salão oval da Casa Branca como quarto de motel, ah? Mostra que por uma grande parcela da opinião pública, gente, Até as aparências da moralidade se tornaram indispensáveis, tá certo? Um breve exame das estatísticas de gravidez, infarto juvenil, ah? E do uso das drogas, mostra que idêntica transformação ocorreu nos países da Europa Ocidental, Um, 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 onde a dissolução dos costumes já vinha desde o fim da Primeira Guerra Mundial, ah? É só vocês verem o Modern Madrid-Extein, ah? Rites of Spring. As consequências dessa transformação se ampliam muito para muito além do domínio moral, gente. Conforme vem mostrando E. Michael Jones, numa série memorável de estudos, ah? Os estudos, você quer saber? É o Degimerate Modernis. Modernity as Rationalization Sexual. Mi Behaviour, de São Francisco, ah? Ignatius Press, 1993 e os volumes subsequentes, ah? E aí mesmo, nesses estudos, que se deve procurar a causa do sucesso das ideologias totalitárias do século XX, ah? Articulado, articulando o seu diagnóstico com Gertrude Himelfarb, ah? Vocês vão lá e procuram On Nature, Two Cultures, a search examination of American society in the aftermath of your cultural revolution, ah? Nova York. É a editora Vintage Books, de 1999. E já mirando ela, podemos chegar a algumas conclusões bem ilucidativas, ah? O poeta Stephen Spender, após romper com o Partido Comunista, já havia admitido que o que conduzia os intelectuais ocidentais à paixão, por ideologias contrárias à própria liberdade de que desfrutavam, era o sentimento de culpa, gente, e o desejo de livrar-se dele, abaixo do preço. A origem dessa culpa reside no fato de que amplas faixas da classe média passaram a desfrutar de lazeres e prazeres praticamente ilimitados, cacete, sem ter de acar com as responsabilidades políticas, militares e religiosas com que a antiga aristocracia pagava o preço moral dos seus desmandos sexuais e etílicos, ah? Num tempo em que a França era o país mais cristão da Europa, Luís XIV tinha nada menos que vinte e oito amantes. Mas a sua rotina de trabalho era mais pesada que a de qualquer executivo de multinacional. Sem contar o fato, tão brilhantemente enfatizado por René Girard, no Le Book Emissaire, de Paris, Grasset, 1922, de que a função real trazia consigo a obrigação de servir de bode expiatório para os males nacionais, gente. Quando a cabeça de Luís XVI rolou em pagamento das dívidas de seu pai, de seu avô, isso não foi uma inovação revolucionária, mas o simples cumprimento de um acordo tácito vigente no cerne mesmo do sistema monárquico, ah? Agora, já na Idade Média, os encargos da defesa territorial incubiam inteiramente a classe aristocrática. Ninguém podia obrigar o japonês ou comerciante a ir pra guerra, porra! Mas o nobre que fugisse aos seus deveres bélicos seria instantaneamente executado pelos padres, ah? Ah, ah, ah! Noblesse obrigue. A classe aristocrática era liberada de parte dos rigores morais cristãos, na mesma medida em que pagava pela sua liberdade, com a permanente oferta da própria vida em sacrifício pelo bem de todos. Eco! Pois bem, gente. A democratização da permissividade espalha os direitos da aristocracia por uma multidão de recém-chegados, que de repente se vêem liberados da pressão religiosa, sem ter de assumir por isso nenhum encargo extra, por mínimo que seja, gente. Nenhum encargo capaz de restaurar o equilíbrio entre os direitos e deveres. Ao contrário, junto com a liberdade vem o acesso a bens inumeráveis e a um padrão de vida que chega mesmo a ser superior ao da velha aristocracia, ah? Ah, tudo isso a leite de pato, porra! Ortega e Gassi notou no seu clássico de 1928, La Rebellion de las Massas, que o típico representante da moderna classe média, o homem-massa, era realmente um filhinho de papai, gente. Um senhorito satisfecho, que se julgava herdeiro legítimo de todos os benefícios da civilização moderna, tá certo? Para os quais não havia contribuído absolutamente nada, né? E pelos quais não tinha de pagar coisa nenhuma, e dos quais geralmente ignorava quase que tudo, tudo quanto os sacrifícios que os produziram. Por toda parte, gente, nas civilizações anteriores, um certo equilíbrio entre custo e benefício, entre direitos e deveres, entre prazeres e sacrifícios, or, era reconhecido como princípio central da sanidade humana, meu filho. A liberação de massas imensas de população para o desfrute de prazeres e requintes gratuitos é uma situação psicológica mais ameaçadora que já vivida pela humanidade, gente. Desde os tempos da caverna, porra! Para cada indivíduo engolfado nesse processo, o efeito mais direto e incontornável da experiência é um sentimento de culpa, tanto mais profundo e avassalador, quanto menos conscientizado. Mas como poderia ele ser conscientizado se na mesma medida em que se abrem as portas do prazer se fecham as da consciência religiosa? Muito bem! O senhorito satisfecho é corroído por um profundo ódio a si mesmo, mas está proibido pela cultura vigente de perceber a verdadeira natureza de suas culpas e, mais ainda, de aliviá-las mediante a confissão religiosa e o cumprimento de deveres penitenciais. Muito bem, gente! A culpa mais conscientizada, conforme a psicanálise demonstrou, vezes sem conta, acaba sempre se exteriorizando como fantasia persecutória e acusatória, projetada sobre os outros, sobre os outros, sobre o mundo, sobre o sistema. O homem medianamente instruído do nosso tempo joga suas culpas sobre o sistema. Já viram falar? Ah, é sistema! É o sistema! É o sistema! É o sistema! Pois é! Ele fica fingindo para si mesmo que está revoltadinho pelo que ele nega aos pobres, quando na realidade o odeia por aquilo que esse sistema lhe dá sem exigir nada em troca. É que o sistema seja isento de culpas também. Mas a mesma prosperidade geral que espalha os benefícios da civilização entre as massas crescentes, que jamais poderiam sonhar com isso nos séculos anteriores, mostra que essas culpas não são de ordem econômica, mas cultural. Eu já disse, o capitalismo não cria miséria e sim riqueza. Vou repetir, preste atenção. O capitalismo não cria miséria e sim riqueza. Mas junto com ela, espalha o laicismo e o permissivismo, rompendo o equilíbrio, gente, entre o prazer e o sacrifício, necessidade básica da psique humana. Vocês entenderam o que eu expliquei para vocês? Eu vou ler de novo e ver se... Acorda agora! Acorda agora, seu porra, quem não está prestando atenção na leitura! Preste atenção! Eu vou ler de novo o que eu já disse, isso em 1938. Olha só! Está prestando atenção? Olha para a tela aí. Isso! Contempla aí nos livrinhos. Está vendo, né? Então, preste atenção! O capitalismo não gera miséria. Ele cria riqueza, hein? Só que, junto com ela, espalha o laicismo e o permissivismo, rompendo o equilíbrio entre o prazer e o sacrifício, necessidade básica da psique humana. Daí o aparente paradoxo, meu filho, de que o ódio ao sistema se dissemine principalmente ou exclusivamente entre as classes que ele mais se beneficia materialmente. Lembre-se do que eu disse sobre o movimento gay no artigo Consequências Mais Que Permissivas, vocês se lembram? Se não, vocês voltam lá. A tentação socialista aparece aí como o canal mais fácil por onde as culpas do filhinho do papai são jogadas precisamente sobre as fontes de seu bem-estar e de sua liberdade. Veja essa menininha da USP. Essa meninada, vai! Pega essa meninada toda da USP. Gente de classe média e alta, hein? Depredando uma universidade gratuita, porra! Hum, vocês vão compreender do que eu estou falando. O que esses garotos precisam não é de mais benefícios, é de uma cobrança moral que restaure a sua sanidade, porra! Tá difícil de entender isso. Mas como os representantes do Estado são eles próprios, senhoritos satisfechos, que também não compreendem a origem de suas próprias culpas, sua tendência é fazer dos jovens enreguês um símbolo da sua própria consciência moral faltante. Daí que lhe cedam tudo num arremedo de penitência, corrompendo-os e corrompendo-se cada vez mais. E principalmente uma acumulação de culpas que só pode culminar na suprema culpa da sangueira revolucionária. Hum, tá certo! Vivemos num mundo demente, gente, e sabemos perfeitamente disso. Já dizia Ian Huizinga, na década de 1930. Pouco antes que o desequilíbrio da alma europeia, deságua e no mortificínio geral. Transcorridas quase oito décadas, gente, é pouco por ser ou não? A humanidade ocidental nada aprendeu com a experiência e está pronta a repeti-la. Hipnotizada pela lógica do desejo, que não enxerga cura para os males, senão busca demais satisfações e mais liberdades, como poderia ela descobrir que o seu problema não é falta de bens ou prazeres, meu filho, mas falta de deveres e sacrifícios, porra, que resultem e restaurem o sentido da vida e a integridade da alma. Muito bem, não é preciso dizer que a adesão ao ersatz revolucionário e socialista, sendo na base uma farsa neurótica, não alivia as culpas de maneira alguma, gente, mas as recalca ainda mais no fundo do inconsciente, onde se torna tanto mais explosivas e letais, quanto mais encobertas por um discurso de auto-alfabetização ou auto-beatificação ideológica, hein? A Marilena Sauri sonhava em viver sem culpa, gente. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva admite modestamente ter realizado esse ideal. O ódio ao sistema, com sua expressão mais típica hoje em dia, o anti-ameriquinismo, cresce na medida mesma em que a ilusão auto-lisongeira da pureza de intenções induz cada um a sujar-se cada vez mais na cumplicidade com a corrupção e os crimes do partido revolucionário. Os capitalistas, os representantes do sistema, por sua vez, muito bem, aceitam passivamente ser objeto de ódio, até se regozijam nele, na vã esperança de assim purgar suas próprias culpas, mas como estas não residem onde apontam o discurso revolucionário, cada nova concessão ao clamor esquerdista os torna ainda mais culpados e vulneráveis. Antecipando as análises de Jones e Heimel Farber, pessoal, Igor Caruso, isso está lá no Física Análise por La Personne, Paris Le Seu, 1962, tá bom? Pois bem, eles localizavam a origem das neuroses não na repressão do desejo sexual, mas na rejeição dos apelos da consciência moral, tá certo? O abandono da consciência de culpa não pode trazer outro resultado, senão a proliferação de culpas inconscientes, as culpas inconscientes, por sinal, necessitam de novos e novos bodes expiatórios, cujo sacrifício só as torna ainda mais angustiantes e intoleráveis. Eita, acabou. Eu pensei que ainda tinha mais um pouquinho, eu lembro que eu tinha escrevido mais alguma coisa, mas não, acho que não tem. Acabou mesmo. Muito bem, não vou nem acordar o menininho, que o menininho está roncando ali, né? Obrigado de vocês terem participado aí, tá bom? Deixa o like no canal do menininho, e depois, pra você ver o livro dele do começo, eu não sei como é que faz, eu não entendo muito bem esse negócio, depois você vem na próxima vez que ele lê, e ele explica, tá bom? Tchau, pessoal. Fica com Deus aí, e preste atenção nos valores de Jesus, tá? Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.